Ó, isso é Plenitude Design, conforto que você vai ter no sofá a pronta entrega. A fábrica não parou de produzir, dá uma olhada o que tem no estoque já a pronta entrega do modelo Primavera pra você comprar na loja de fábrica e receber em São Paulo, Grande São Paulo, em até 24 horas. Apenas 12 parcelas a partir de R$ 530. Vem escolher tecidos e tá tudo pronto. Você recebe o sofá em até 24 horas, São Paulo, Grande São Paulo. Outro modelo também é o Italy. Olha só que facilidade o retrátil dele. Olha o acabamento, você vai ter opções de cores, a pronta entrega do estoque. Tem quase 200 sofás prontos. Vem escolher e pague apenas 12 parcelas a partir de R$ 575, dependendo do tecido que você escolhe. E tudo direto da fábrica. Compre nos endereços Shopping Lar Center, Central Plaza, Interlar, Aricanduva e Interlagos, Shopping Dom Pedro em Campinas, tem na Avenida São Miguel, na Raposo Tavares. E aqui é o showroom da fábrica na Dutra, quilômetro 203 antes do Pedágio Arujá. Compre na fábrica Plenitude Design.